E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Mario & Luigi Partners in Time. E aí galera, no vídeo passado nós chegamos aqui então à nave-mãe, depois de derrotarmos Bowser e Bowser Jr., fomos jogados aqui atrás da Peach. Então vamos continuar a nossa jornada, vamos só ver e recapitular o que está escrito aqui. Mario derrotou Bowser e Baby Bowser, mas a aventura não acaba aqui. Os heróis foram abduzidos pela nave-mãe dos churups. É isso aí rapaz, então vamos seguir. Opa! O que é isso? Vamos pegar os feijones. Subam, Kids! Agora é nóis que vai lá ajudar ele. Ah, doido só. Beleza. Boa. Nossa, quase que eu fui, né? Esses cogumelinhos são... ... o bom do nosso. Tem inimigo aqui, mano? Melhor pra mim. Ah. Só foi chamar, né? Nossa, o bicho feio. Calma aí. Dá pra eu atacar também? Posso brincar nisso daqui também? Pelo amor de Deus. Então nós estamos aí com o guardião, churup. Tá. Ai. Ai. Caraca. Vai. Então vem, vai. Errou, meu. Ah, mano. Esse cara ataca duas vezes, velho. Tch. Opa. Olha lá, mano. Que? Ah, E3 já é demais, né? E3 já é covardia. Ultra pílula. Boa, Luigi! Vamos de bigode, Luigi. Vamos de bigode. Nossa. Tô precisando muito pôr o bigode e deu pra ver. O bigode aqui é a sorte, né? Vou dar um crítico. Toma! Você me respeita. Beleza. Uh. Ah, F, né? Eu sabia. Mano, vai dar lame over. Ah, não. Vou começar a usar meus poderzinhos aqui, mano. Ah, que raiva! Nossa, que cogumero melhor. Eu tenho um monte. Começar a usar a parada de ser caxias. Mario. Ressuscite. Mas não morra de novo. Beleza. 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 Mano. Vocês estão muito roubados, cara. Vocês estão muito roubados. Tudou. Ouç. Tudou. 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 Caramba, mano Upem, cara, upem Vou começar a upar a vida, viu Tô falando nisso Primeira coisa que eu vou fazer quando achar uma lojinha é comprar vida Um monte ainda, 99 de vida Tô nem aí Beleza Ah, isso Que chatice Então passar um É um Só um, querido Ué O negócio tá maluco, né Que puzzle chatinho Perfeito Ah, da hora ele traz a plantação de churubos, olha O negócio tirando Caramba Ah, aqui abriu o início, olha Beleza Ah, não era pra entrar Eu posso voltar, será? Acho que posso Quero pegar o feijão que tava ali no chão Um feijãozinho Beleza Agora podemos ir Agora podemos ir Mais feijão aqui Beleza Beleza Bora Barará Bitch Achamos a pit Achamos Achamos Ué Ué E Rapaz O que houve? Lá vem Lá vem Tantantant Pá, pá, pá Bitch Sou a princesa Churub Viajantes do tempo Irei destruí-los Não Peraí que a gente vai postar no Instagram Só um segundo Calma aí Ih, rapaz A revolta do cogumelo Agora é a nossa chance Por aqui Bora Com o Patrícia Ufa Vocês saíram inteiros Da cabeça aos pés Rapazes O que teria sido De vocês Se eu não tivesse Aparecido com a minha Beleza Pois é Bom Paguei minha dívida Agora estamos Kits A propósito Rapazes É sério Que acreditaram Que aquela Era a princesa Peach Lamento ter Trago decepção Mas ela Era a princesa Churub Ah, eu passei o dedo Eu sinto Como é que é? Vocês a levaram Através De um portal do tempo Ao reino cogumelo Do futuro? Sim Criançada Pelo amor de Deus Que loucura Isso está cada vez Mais interessante Será que esse era O plano dela Desde o início Nossa Claro Ela se fez Passar pela Princesa Peach E entrou No castelo Da Peach Do futuro O maior objetivo O maior objetivo dela É conquistar o reino cogumelo De todo Do tempo De vocês Estava tudo Planejado É claro Que nem tudo Saiu como A senhorita Veneno E púrpura E púrpura Esperava Se Bowser Não tivesse Se intrometido Na história Ah Outra coisa Caramba Se lembra Se lembra dessa chave Claro que lembra É mais ou menos Talvez seja a chave Da vitória Bigodudos É a chave É a maior que você Está na onde Onde está Essa chave Tem uma Matéria exclusiva E no final Do dia Será Notícia mais importante De todos os tempos Mostra em caras De alegria Essa é a melhor parte Comemoremos O meu sucesso Olha Para uma culpa Ela está bem rapidinha Opa Feijão E vamos Ver o que se passa Mario derrotou Bowser Já lemos Não tem nada De novo Quer dizer Eu tenho que salvar Para ter Calma Não era A princesa Peach A malvada Princesa Shurub Quase Conseguiu Nos enganar A nossa Última esperança É a chave Que está Com a Carla Carla Não é com a Patrícia Não é com a Patrícia Com a Patrícia Era do que jogo Quem lembra Da com a Patrícia E eu lembro Que tinha Mano Mano Deixa nos comentários Eu me perdi totalmente Desculpa Desculpa Com a Patrícia Olha rapazes Aposto Aposto O bigode de vocês Que essa chave Se encaixa aqui Ah É Impostar as coisas Dos outros Mano E assim O segredo Do churube Será finalmente Revelado Meu amigo Uhul Uhul Yeah É o mistério O furo do ano Aqui está Ah Aí Mas o que Isso não vale É Ferrou Adeus Mundo cruel Oh 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 O Mario caindo no buraco E faz o hippie Ainda Não Por que Por que nada Dá certo pra mim Socorro Alguém aí Socorro Olá Ah 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 Levou um xingo Ali Etenês Mas o que Pare Ah Ela falou ali Um sifo Aí o resto Vocês sabem Ela falou em Etenês Ali Ou Churubinês Ah 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 Tchau 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 na nave ali. Ih, a Carla vai cair na ilha Yoshi. Precisamos reconstruir a aldeia da ilha. Ele tava cantando. Tá cantando ainda não? Oh, não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Tomei uma decisão. Não irei mais pensar nisso. Tenho uma vida ótima com os Yoshis e isso me basta. O que? O que isso? Ai. Que sufoco! E que queda grande! Hum. Já me lembrei! Ixi. Que lugar é esse? Tá, aí sim, hein? Quanto mais me lançam, melhor eu pouso. É uma questão de prática. Hum. Vejamos. Meus sensores indicam que estamos na cidade toda. Que desolação! Talvez devêssemos entrar naquela loja e ver se tem alguém para nos ajudar. Certo. Calma. Ih, rapaz. Tem uns caras atacando o raio laser ali. Vamos lá. Vamos ver o que é que é, né? Mário e sua equipe chegaram à cidade de Toad, que está devastada por causa dos churups. O seu objetivo agora é obter o resto dos fragmentos estelar da Estrela Cobalto. Senhor. Nossa, achei que ninguém mais andava por aqui. Desejam comprar algo? Opa! Avó verde! Temos clientes! É o quê? A avó vermelha! Mas como? Se as pessoas têm medo de vir aqui... Ah, é a avó, mas eu estava fazendo voz de vô. Aqueles brutos dos churubes arrasaram a cidade. Acredito que nós duas somos as únicas que ainda vivemos aqui. Nesse lugar só restam lembranças do passado. A tristeza e a solidão nos fazem companhia. Ela é a avó, mas ela se identifica como avô, então... Vai ficar assim. Ah, que solidão. Quando se chega nessa idade, é isso que acontece. Vocês parecem cavalheiros? Se viessem aqui todos os dias, nos fariam bastante companhia. Que ótima ideia, avó vermelha. Isso seria bastante bem-vindo. Nos daríamos muito bem. Esses encanadores inspiram confiança e simpatia. Poderemos compartilhar a nossa paixão por moda com eles. Sim, poderão comprar aqui muitíssimas coisas. Que emocionante. Sinto como se tivesse voltado à adolescência. Comprar e comprar. Será maravilhoso. Pronta, avó vermelha. Será como nos velhos tempos. Bem-vindos. Vocês estão na loja da terceira idade. Desejam acessórios? A terceira idade é louco. Vamos lá. Certo. Vamos ver o que você tem aqui. Oh. Boa, Mariops. Que é isso. Bora ver a medalhinha aí. Bora ver a medalhinha. Triplica a chance de reaver os objetos usados ao fim do não. Quanto menos cogumelos tiver, mais dano o herói causará não. Diminui muito o dano que o herói causa e recebe. Não, não é bono. Olha aí. O bagulho custa 12 moedas. Olha, esse aqui custa 3 moedas. Ah, vá. O que é isso? Voltem quando quiser. Estaremos aqui sozinhas. Vender é um prazer. Mano, esses diálogos aí ficam, eu sou meio esquisito, hein? Só as voltas, nada. Bem-vindos na nossa loja. Desejam comprar objetos? Ah, é o que eu quero muito, mano. Putz, mano. Quero muito, 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 muito. Dane-se. Cogumelo de vida. 60 para todos. 30 para todos. Vai ser legal. 21 por cento de desconto. Certo. É nóis, velhotas. Deixa eu salvar. Que é muito bom. E continuemos. A nossa aventura. Aqui eu já vi uns caras atacando o raio laser aqui. Puta merda. Foi para o lado dele, mano. Que isso? Ah, respeita, mano. Sem saber eu acertei. Tom. Toma. Vamos, garoto. E... Toma. Não vem de novo. Não, agora não, agora não. Eu demorei para entender. Isso é um lixo. Eu vou upar a vida de vocês, caras. É, mano. Puta 5, é isso? Vou upar a vida. Já upei muito. Porradaria. Não, não, não. Ah, Luigi. Sempre ele. Ah, e é foda. Tacou no errado, seu idiota. Imbecil. Atacou o errado. Então toma do Luigi. Nossa, se tivesse jogado no Luigi. Ele tinha acertado, né? Aí, casco vermelho. Casco os corais. Errou. É, toma de volta aí. Ah, mano. Acertei isso aí. Jogo mentiroso. Jogo mentira, mentira, mentira. Toma ele, toma ele, toma ele, gostosito. Boa, Luigi. Boa, Luigi. Vamos nessa. Boa, Luigi. Ele foi o Mario, né? Falei, Luigi. Ah, dois não. Ah, dois é dose, velho. Dois é quase um... Um lítio, ó. Ah, o Mario caiu do negócio. Eu não consegui. Ah, filho da pão. Um. Beleza. Beleza. Que isso, que isso, que isso? Caramba! Ah, isso tomou 50 de dano. Aí. Já vou usar os cogumelinhos agora. Aí, vou ganhando outra pílula. Pílula. Não esqueça que não é... É start. Boa. Isso aí, mano. Isso aí. Chega de ser caxias. Vamos usar o... Ah, errou. Toma! Lastagolfi. Devia pegar no outro também, né? Delícia. E aí, filho? Não tá nem sentindo a porrada? O que tá acontecendo aí? Vambora. Tá, 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 tá. Aí, acho que zeramos aqui o lugar. Então, vamos começar a adentrar as casinhas. Se esquece que eu... Por aqui. Muito bom, kids. 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 Nossa, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que alegria, que magnífico. O que eu ganhei? O que eu ganhei? Use os objetos também, que quiser, mas os ataques diminuirá. Duplica a chance, quase não perderam moedas. Obtenha genial ao atacar um objeto. Nada de interessante. O mesmo esquema. Uh! Maravilha! Vejãozinho ali! Ta-raaaa! Serrata Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ih, nem vou sair do chão... Que que é isso ai, cara? Peraí, peraí, eu vou ter que sair... Não quero nem lutar com esse negócio aí, mano. O que é isso, cara? Ah, eu vou sacrificar um negocinho do Mario ali. Não vou. Não vou pegar. Ah, que beleza. Perfeito. Temo que encontraremos mais impedimentos assim pelo caminho. Talvez devêssemos nos separar dos bebês por enquanto. Além disso, a estrela cobalto vem se comportando muito estranha ultimamente. Ah, é? Segundo minhas análises, essa reação da estrela tem a ver com a colina estelar. Estou certo de que podemos chegar à colina estelar através dessa cidade. Entretanto, não entendi porque a estrela reagiu. É, esquisito, hein? Senhora Estrela. Vamos até a colina estelar. Ali nos esperam muitas respostas. Certo? Vamos nos separar dos bebês, dos bebês. Ah, na moral, o que é isso aí, cara? Um Digimon, mano? Eita! Ih! Uh! Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar! Bom, a gente tá num momento aqui que eu vou usar casco verde mesmo. 66 não matou. Agora cê morre. Ixi. Subwoofer, sai Ah, vai tomar banho, mano Eu acertei, mano, morra também Se for pra roubar, morre Eita, que isso? Ele cresceu, cara Ae Nossa, noite Opa, por favor, aí Ah, tem o ovo bala, vou usar o ovo bala O ovo bala é bom Ai, meu Deus Ah, está só Ah, pegou Desgraçado Tem bastante Ah, tem cinco só, mano Ah, beleza Subiu, Mario Ah, esqueci como funciona isso aqui Luigi Comi o cogumelo Ah, hum Inútil INÚTIL! SEU INÚTIL! HAHA, MANO! TENHO QUE RESPEITAR! OHHHH! OHHHH... Quem jogou... Guitar Hero sabe do que eu tô falando... Ah não, mano... Errou! É assim que funciona... É assim... Ah, não, errei É aquele negócio, né? Não posso falar, mano Ah, mano, era só pular, cara Acorde, filho Lá vem ele de novo Boa Ataque brabo esse daí, né? Isso é louco Ah, é só bostinha flutuante, vai Tchau Nossa, três, não, aí A gente vai ter que brincar Bora Mario Ah, mano Meu Deus Mano, tem que conseguir, cara Não é possível isso Vambora Não é? 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 assim mesmo? Boa, Mario, vamos. Ah, três, tá bom. Aí, o pano vida. Faz tempo que eu não fazia isso. Não, não, não. Ah, eu sinto muito, mas não vou lutar com você, não. Ah, eu sinto muito bom, eu sinto muito bom. Hum, tá. Não, 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 sai. Que, para-trupa? Aumenta muito a defesa, muito bom. Beleza. Bora, molecada. É a vez de vocês. Nossa, mano, aqui vai ser mais tenso para lutar, hein. Hum, eu vou é roubar todos os sentidos. Ah, o negócio é apertar a botanha. O quê, cara? Eu estava lá... Ah, não. Jogadão. Eu estava lá dentro, cara. Isso aí é um punk, velho. Um dry punk. Mas que merda é você? Esqueleto punk. É um dry punk, cara. Caramba, um dry punk. É a primeira vez que eu vejo. Esses dias eu vi uma dry piranha lá no Mario Wonder. Eu também nunca tinha visto. Ah, eu acho da hora. Que jogo maldito. Ele fez eu enfrentar o bicho, mano. Tudo por conta de moedinhas. Que não valem porra nenhuma. Ah, mas outra pílula vale. Outra pílula. Aí eu não posso falar que não vale, né? Aí. Caramba, o negócio ativa. Sai, sai. O bagulho ali. Oi. Beleza. Beleza, beleza. Já entra no chão. Fala, punk. Fala, punk. Puta merda. Aí, errei os botões. Ela chamou o punk. Que isso, cara? Nossa, que cagado. Nossa, que cagado. Toma. Ele é, ele é chatão demais. Ele é. Ele é. Uh. Ah, é. Ah, é. Chega! Tá querendo matar o Mario, maldito? Tá querendo matar o Mario? É isso mesmo que você tá querendo fazer? Nossa! Atira duas vezes! Ae! Vamos pra dentro da terra aí! Sai, Pong! Ok! Bora! Ah! Cheguei! Muito bom! Excellent! E... Yeah! Boa, rapaziada! Entrada da colina estelar. Entre na tubulação azul do canto inferior esquerdo. Muito bom! Muito bom! Mario e sua equipe chegaram a cidade toda que está devastada por causa dos churubis. O seu objetivo agora é obter o resto das programas da estrela cobalt. Eu já tinha lido. Aqui só dá acesso ao portal, né? É isso? Beleza! Então a nossa próxima parada é... É... A colina estelar. Parece que já chegamos na colina estelar. A estrela cobalto está ficando cada vez mais agitada. Ah! É... Perdendo. Alerta! Alerta! Estou perdendo o controle da estrela cobalto temporariamente. Precisamos chegar ao topo o quanto antes. A fonte dessa inquietação da estrela cobalto deve estar bem próxima. É... Aqui é a famosa Star Hill, né? Que a gente... Visita em um Super Mario RPG. Devia não ter colocado a música, né? Mas tá... Tá um pouco, tá? Tá bem repaginada, mas tá a música dela. Que isso aí? Que isso, cara? Mão fake. Mão fake. Beleza. Caramba! Que? Não, peraí. Isso foi da hora. O quê, cara? Que loucura. Olha essa mão fake, mano. Será que se eu pular nela vai me segurar? Ah não, mão feia que brabíssima! Ah, é por trás? Ah, que da hora! Gostei da mão fake! Tá, o Mario! Pronto! Ah, na moral, não quero enfrentar você não, muito chato! Não, não, não! Ah, chata! Vem com a mão fake para ajudar ainda! É só pular a primeira e já era! Caramba! Vai, vem! Ajuda você mesmo! Ah, mano! Foi ajudar a outra e se ferrou! Tá! Que isso, cara! Chega, chega! Não, 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 não é esse! Não é esse poder, porra! Meu Deus, mano! Não! Ah! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, não vou nem descer ele não! Ah, não vou nem descer ele não! Não, 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 não! Não, não, não! Deixa eu ver como eu estou de vida! Uma bosta! Agora sim! Ao visitar a cidade Toad, de longe, se observa um montão de estrelas! Suba até o ponto mais alto da colina estelar e resolva o mistério da estrela cobalto! Estamos aí, né? Agora, se vamos resolver, aí já é outros... 500! Opa! Ixi! Ih, meu Deus! Opa! Meu amigo! Opa! 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 Desgraçado! Vocês estão comemorando? Vocês estão comemorando aí? Opa! Cara! Opa! 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 Toma! Pura pura! Cara, o bicho não morre, mano. Que isso? Ah! Aí! Chegou? Quem é você? General Shrubi. Tá bom, General. Então toma. Nossa! O quê? Tirou tudo isso? Que delícia! Nossa! Pera aí, mano. Vou ter que usar um outro cogumelo aqui no mar que ele tá podre. Ah! O que é isso, cara? Toma, mano! Toma! Vai tomando! Não sabia que você curtia um gelinho. Ah! Vai voltar! Calma lá! Calma lá! Porra! Diferentaço, hein! Certo! aaa! 60 de todo mundo. Bora. Porra! Agora, mano. Entenda Ô, desgreta Vá pra merda, mano Aaaaaaah, caçou o coquinho Ha, 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 ha Não aguentam com a própria bomba, cara Tá achando graça aí? Não, mano Mario Como é que fica selecionado em um E não seleciona no outro, mano Malditos Malditos Lixos Não vou arriscar, né Aê Ixi Não vai aguentar que ela vai cair, hein Ha, ha, ha E aí, general Vamos lá Suavidade pra tomar um Um geladinho Bora, general Vem Vem comigo Vem Yes Boa lua 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 Creio que este é o lugar Meus sensores detectaram um forte sinal da estrela cobalto Puxa Puxa Sou o espírito da estrela cobalto Graças aos poderes sagrados Graças aos poderes sagrados dessa colina posso me materializar e falar Talvez já saibam disto Que tenho poder suficiente para derrotar os churubes Por isso a princesa churubes me partiu enquanto lutava com a princesa Peach Mario, Luigi, Bebês, vocês são a única esperança deste reino Mas precisam se apressar, devemos unir todos os fragmentos mais uma vez Se conseguirem dois dos três fragmentos restantes Poderão transpor a barreira churube que protege o castelo da Peach E enquanto obtiverem o último fragmento da estrela Farei de vocês os únicos heróis deste reino Agora devem continuar buscando o que falta Creio que tem um fragmento no templo estelar aqui No momento não posso mais oferecer ajuda Mas com certeza nos falaremos de novo Kiko Luidinho tá chorando mano Então, conforme já imaginávamos a princesa churubes partiu a estrela cobalto Precisamos recuperar o resto dos fragmentos o quanto antes A propósito, por que o Baby Luigi chora? Acho que o espírito da estrela cobalto assustou ele Talvez olhou algo saindo da estrela que nós não pudemos ver Tudo é possível Tudo é possível É louco da cabeça esse menino Luidinho sensitivo Ooooooooh Ooooooh Olha uma alusão aqui a Star Road Do Super Mario Kart E a estrada estelar né Do Geno Vamos lá Beleza Beleza Vamos salvar aqui A princesa churubes partiu a estrela cobalto em vários fragmentos O poder dessa estrela deve ser assombroso Ainda faltam achar três fragmentos Dirija-se ao templo estelar Então é isso galera No próximo vídeo nós iremos então a esse templo estelar Para tentar mais um Encontrar mais um fragmento Pegar um Feijão aqui Mais um fragmento da estrela cobalto Beleza? Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like o seu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário em baixo Que é muito importante E é isso Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E... Tchau Tchau Tchau